Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e as publicações que eu separei pra vocês não são nem Marvel nem DC Comics. Existe vida fora dessas duas editoras. Isso não quer dizer que eu esteja menosprezando a Marvel e a DC. Pelo contrário, eu comecei a colecionar quadrinhos justamente por causa dessas editoras. Mas é importante a gente conhecer outras publicações que inclusive tem um nível muito alto. Bem mais alto, aliás, do que boa parte das publicações dessas duas editoras. Então nesse vídeo nada de Marvel nem de DC. E eu vou começar com os mangás. Eu tenho em mãos aqui as várias edições de um dos meus mangás preferidos de comédia da atualidade, se não for o melhor, que é GTO, Great Teacher Onizuka. Publicação da editora New Pop, que se eu não me engano vai ser concluído no volume 25. Eu tenho em mãos aqui o volume 20, o volume 21, o volume 22 e o volume 23. Eu tenho resenhado esses materiais no quadro Mangás com Breves Resenhas. E realmente, galera, eu me divirto demais lendo essa publicação. Ainda com a editora New Pop e o novo queridinho das editoras Shintaro Kago, a Grande Invasão. Uma edição que vem com sobrecapa. Gostei bastante dessa arte aqui, inclusive. Olha só a sobrecapa aqui da edição. Papel offset, capa cartonada. Em algum momento eu vou estar resenhando esse material aqui no canal. E por fim, o último mangá que também é da editora New Pop. Comprei por conta do nome, Shotaro Ishinomori, que é Esquadrão Secreto Goranger. Ou Goranger, não sei como pronuncia, depois eu pesquiso certinho quando for resenhar esse material. Material aí que inspirou os tokusatsus na linha de Power Rangers. Além daqueles outros, como Changeman, Flashman, né? Quem assistia a Rede Manchete, eu era criancinha, mas eu lembro e gostava bastante desses seriados japoneses. Agora vamos com algumas publicações nacionais. E esse material, galera, é um dos que eu mais tinha expectativa pra ler nesse ano de 2024. E eu não tô exagerando, até porque eu já resenhei as duas edições anteriores, entraram pra minha lista de melhores do ano. Eu realmente sou um paga-pau, sou fã da série Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. Esse daqui é o volume 3, baseado em fatos surreais, da editora Zara Batana. É uma publicação que já venceu o Prêmio Jabuti, não esse terceiro volume, mas o primeiro, lá em 2021. Material que conta com capa cartonada, papel coucher colorido, e que muito em breve eu vou estar resenhando esse material aqui no canal. A equipe criativa é composta por Marcelo Saravá no roteiro, André Freitas na arte, e o Marvin Olis nas cores, o Davidson Manes nas letras, e André Kitagawa como artista convidado. É a mesma equipe criativa, basicamente, trabalhando aí nessas três edições lançadas até agora. Se você tem dúvida da qualidade dos quadrinhos nacionais, leia a meta que vocês vão entender do que eu estou falando. Ainda com os quadrinhos nacionais, nós temos aqui mais uma edição do Lâmina Selvagem. Primeiramente, eu vou mostrar o Artbook, só para vocês terem uma ideia. Eu, inclusive, fiz resenha recente das últimas edições do Lâmina Selvagem, material com capa cartonada. Olha só, aqui nós vamos ter esboços, concept artes. Bem legal. Quem já leu a publicação sabe do que eu estou falando. Eu acho o design do Lâmina Selvagem realmente muito, muito legal. Aqui, algumas páginas. Olha só. Não vou mostrar tudo, né? Mas, só para aguçar a curiosidade aqui de vocês. Olha como o design do Lâmina Selvagem é realmente bem bacana, né? Eu gosto, acho bem criativo. E aí nós vamos ter a edição, que é um spin-off da série Lâmina Selvagem, que é o Matador. Nós temos aqui o volume 4, que basicamente vai trazer a continuação, né? Que seria do Lâmina Selvagem, tanto que está por baixo aqui. Belíssima arte de capa, diga-se de passagem. Capa cartonada com papel pocher colorido, tá? Em breve, eu também vou estar resenhando essa publicação aqui no canal Central HQs. Na sequência, mais uma produção nacional. Nós temos aqui Plano Ruim, do Richard Sinti. Publicação que traz uma arte de capa que me lembra aí Frank Miller, né? Na obra Sin City. Edição encadernada, bom acabamento gráfico. Capa cartonada com papel pocher colorido. Tá bem bonita essa edição. E a gente tem aqui essa arte, meio Bill Sinkiewicz, com Frank Miller. E que, obviamente, eu vou estar resenhando também em breve aqui no canal. Na sequência, nós vamos com a tábula editora com o livro Contos Bizarros. Resgate histórico, Weird Tales, 100 anos, organizado por Romeu Martins. Olha só, formato livro, naquele tamanho um pouco menor. Temos aqui, ó, capa cartonada. Caiu ali um cartão de clube, já vou mostrar pra vocês. Então, nós temos aqui um livro, né? Que vai trazer os contos da famosa Weird Tales. Olha só. Edição que tem, deixa eu ver aqui, pouco mais de 200 páginas. Aqui, ó, tem as capas das edições. Aqui pra vocês também. No início de cada história tem uma arte ilustrativa. E esse daqui é o cartãozinho do clube. Olha só que vem junto com a edição. Agora deu o foco certinho e tal. Então, galera, temos aqui esse livro que é bem interessante aí com esses contos de terror. O próximo é o Homem Visível, material do selo Unspila da Tábula Editora, contando com grandes nomes da editora britânica 2000AD. Pat Mills, Carlos Trigo, Monteiro, Grant Morseau e John Hedway. Nós temos aqui um material encadernado, uma bela arte de capa. Esse selo Unspila aí tem o preço por volta de R$35,00. Capa cartonadinha aqui com papel couché preto e branco, pouco mais de 40 páginas. Em breve eu também vou estar falando dessa edição aqui no Central HQs. Agora vamos com a editora Amino. E esses materiais, galera, eu comprei com um cupom de desconto fornecido pela editora para quem foi assinante das obras de Edgul Baker e Sean Phillips. Eu tinha até o mês de agosto agora, né, para utilizar esse cupom. E foi a oportunidade de adquirir algumas publicações que eu estava ali já em vista. Acabei colocando mais R$20,00 e poucos reais ali para fechar realmente a compra. Ou seja, tudo isso aqui por R$20,00 e poucos reais. Eu tenho em mãos Aurelia Precisa Pagar o Aluguel, de Diego Sanches. Uma publicação em formato mais próximo de um livro, né. Capa cartonada aqui, ó, com orelhinhas. E papel parece ser o Pollen Bold, tá? Ou Off-White. Tá mais pro Off-White, acredito eu. Publicação aí, bem volumosa. O próximo é Gato Elfo Apaixonado, de James Cochalca. Olha só. Uma edição também no formato menorzinho. Conta aqui com capa cartonada e orelhinhas. E papel Off-Set preto e branco. O próximo é mais um quadrinho nacional, agora pela editora Amino, que é A Filha do Homem, com Alcimar Frazão, João Azeitona e os Santos. Uma belíssima arte de capa. Comprei por conta do Alcimar Frazão. Eu gosto dos trabalhos dele. Ele, inclusive, fez a capa da edição. Pelo menos a arte é do estilo dele. Mas a arte interna não é. É do João Azeitona, tá? Uma publicação com papel Off-Set preto e branco. Em algum momento eu devo resenhar esse material aqui no canal. Para finalizar de vez, e esse era o material que eu tinha mais interesse nessa compra que eu fiz no site da editora Amino, eu estou falando de Onde o Corpo Estava, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Uma edição encadernada, seguindo o mesmo padrão gráfico das outras lançadas pela editora Amino. Realmente, material graficamente falando, muito caprichado. Capa dura, conta aqui com esta guarda. E papel Couché colorido. Eventualmente, eu tenho resenhado, junto dos apoiadores do canal, no quadro Central Resenhas. A gente fala um pouquinho aí das obras de Ed Brubaker e Sean Phillips e não tem erro. Muita gente vem me perguntar, Fernando, e esse material do Ed Brubaker e do Sean Phillips vale a pena? Esse aqui vale ou não vale? Galera, todos valem. Você pode ter certeza. Esses caras são realmente muito fora da curva e fizeram um trabalho maravilhoso que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Amino. Agora nós vamos às breves resenhas. Começando, como de costume, com o quadril italiano Bonelli, mas agora pela editora 85, Morgan Lost, edição número 6. Trazendo duas histórias inéditas nesse encadernado. A Sombra do Chacal, por Cláudio Chiaverotti e desenhos do Max Bertolini. E Killer Claw, de Cláudio Chiaverotti e desenhos de Val Romeu. Edições aí que vêm sendo financiadas via Catarse. Já resenhei todas as anteriores do Morgan Lost, edição que tem um bom acabamento gráfico, capa cartonada com orelhinhas. Aqui a guarda da publicação, papel offset, preto, branco, cinza e esse tom de vermelho, que queira ou não, dá um charme para a publicação. Realmente deixa ela mais bonita. Material aí que tem aproximadamente 200 páginas e que eu indico demais vocês conhecerem os trabalhos publicados pela editora 85, porque realmente ela vem fazendo um trabalho sensacional em relação às publicações italianas aqui no Brasil. Então vamos começar aqui com a Sombra do Chacal, que abre a publicação. E dentro das 12 histórias lançadas, são duas por edições, essa aqui é a número 6, eu achei a mais fraca. Eu achei uma história confusa, ela tenta ser complexa, mas não consegue realmente ser muito clara no desenvolvimento. Parece com o Cláudio Queaverotti meio que se perdeu, dá alguns saltos dentro do roteiro ali. Achei realmente uma história um tanto confusa. Nós vamos ter uma história envolvendo assassinatos que ocorreram no passado. Uma jovem do presente que acaba sonhando, meio que vivenciando aqueles horrores. E durante um devaneio ela acaba encontrando ali o protagonista da história, onde ela comenta essas visões que ela está tendo. E ele parte ali numa investigação, até porque um assassino com cabeça de chacal vem aterrorizando a população da cidade. E aqui você tem o trabalho artístico que realmente funciona muito bem com esses tons de vermelho. Eu diria até que às vezes a arte nem é tão bonita, não que seja o caso aqui. Mas esse vermelho aqui, ele realmente traz um brilho para a publicação, algo realmente que chama a atenção. É uma edição bem violenta, assim como a maior parte das histórias do Morgan Lost. Afinal, estamos falando de uma cidade tomada por serial killers. E o protagonista, ele é um caçador de serial killers. Ele tem aqui o que parece ser uma máscara, mas na verdade é como se fosse uma tatuagem. Ele sofreu nas mãos de um serial killer, então ele acabou se tornando um caçador. Então é uma trama que vai e volta no tempo, vai tentando fechar as pontas. Mas no meu entender, ela fica ainda assim um tanto confusa, muito malucona. Particularmente, não foi uma história que me agradou essa primeira publicação aqui, A Sombra do Chacal. Mas felizmente nós temos a segunda história que acaba salvando a publicação, que é Killer Claw. Gostei dessa história. Aqui o Morgan Lost, ele está assistindo no cinema. Um filme de uma franquia supostamente famosa, que é a franquia Palhaços Assassinos vs Cheerleaders Zumbis. Realmente é um negócio bem maluco, um filme trashzão, que envolve aqui mortes bem violentas. Acontece que o Morgan Lost, ele não assistiu esse filme. Ele tem lembranças do filme, só que esse filme não existe. E aí começa todo o mistério, o suspense. E aqui ele tentando se recordar do que aconteceu, ele está sofrendo de uma espécie até de amnésia. Ele vai tirar sangue para saber se não está drogado, o que aconteceu com ele, que está tendo aí algumas alucinações. É uma história bem escrita, essa daqui sim bem desenvolvida, com bastante violência, que é o que a gente espera dessa publicação. Ele que, tanto na primeira como na segunda história, conta com a ajuda de uma aliada, a Pandora, que consegue descrever o perfil dos assassinos, dos suspeitos. Ela age ali como uma espécie de criminóloga. E várias cheerleaders começam a morrer no decorrer da história. E aqui, a arte do Val Romeu, para mim, ela funciona melhor quando ele está meio que recapitulando, utilizando um certo flashback. Olha como fica linda a arte dele aqui, com esses tons de cinza. Realmente fica muito bonita. E aqui, a arte mais tradicional, vamos dizer assim, dentro dessa segunda história. Eu acho que funciona bem melhor com esses tons de cinza, uma coisa mais realista até. Olha que arte linda. Deixa eu dar o foco. Olha que bonita essa arte aqui. Aqui, um contraste com o trabalho que permeia a maior parte da publicação, que é bom também, mas eu prefiro esse estilo artístico daqui. De qualquer forma, galera, temos aqui uma história realmente bem interessante, com um desfecho meio maluco. Várias histórias do Morgan Lost, assim, terminam de uma coisa meio... Parece surreal. O que está acontecendo aqui? Mas essa daqui, a segunda história, realmente funciona muito bem. Bom, então é isso. Vamos agora para publicações da DC Comics. Retomo as edições mensais do Homem-Morcego, da fase de Chips a Darcy. Eu tinha dado uma certa pausa por conta daquela saga Cavaleiros do Pesadelo e depois a série mensal do Batman, como baseio aqui, publicada pela Panini. Estava trazendo histórias que não eram essas do Chips a Darcy. E agora, então, eu vou retomar as edições número 137 e número 138, que vão sair nesse mês de agosto agora, pela editora Panini, na série mensal do Homem-Morcego. Roteiros de Chips a Darcy e a arte sensacional do Jorge Gimenez. Eu tive que ler também a edição número 57 da série mensal da Mulher-Gato, porque está tendo um crossover ali, que é a Guerra por Gotham, que envolve a Mulher-Gato e o Batman. O Batman parece que está todo surtado após aquela jornada no multiverso, onde ele perdeu uma mão. Aliás, eu até postei lá no grupo do Central HQs algo relacionado a essa mão perdida do Batman, como que o Chips a Darcy devolve a mão pra ele, que é, assim, vergonhoso, é estúpido, né? E eu já venho criticando os primeiros arcos de histórias do Chips a Darcy há tempos. Eu, pra mim, é uma das piores fases aí do Homem-Morcego das últimas décadas, fácil, fácil, cheio de conveniências, de exageros, de coisas que ofendem a inteligência do leitor. Mas, voltando aqui a essas edições 137 e 138, o Batman agora resolve tocar o terror com violência em relação aos criminosos de Gotham. E o Bat-Squad tá percebendo, né, que ele tá passando dos limites e tenta colocar um freio nele. A Mulher-Gato também tá com seus capangas ali, tentando controlar a cidade, então tá tendo essa disputa entre os dois. E o Batman diz que o Zur, né, que é aquela salvaguarda que ele tem dentro da sua mente, ou seria uma espécie de personalidade, é pra efeitos de não controle mental, né, impedir ali como um bloqueio e tal. Parece que o Zur que tá tomando conta do Homem-Morcego, então ele tá agindo ali de uma forma realmente brutal e agressiva, até mesmo contra os seus antigos aliados, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Robin Tim Drake, apenas o Daniel Wayne que acaba ficando do lado aí do seu pai. Então, apesar de eu ter criticado os arcos de histórias anteriores do Chip Zadarsky, esse daqui tem funcionado bem. Essas duas edições, junto com aquela da Mulher-Gato que eu comentei, elas realmente funcionam bem. Esse lance aí do Zur tá tomando conta, né, do Batman, da sua personalidade, é algo realmente bem interessante, que se explorado de uma forma correta, pode render aí um grande arco de história. Assim, nós vamos acompanhar esse embate do Homem-Morcego contra os seus antigos aliados. Quem vai dominar Gotham City? Bom, enfim, galera, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O que acharam dessas aquisições? O que vocês leem fora da Marvel e da DC Comics? Coloque aí nos comentários, também dá o seu like e ficamos até a próxima, beleza? Fui!